Onde ser igreja, caminhar juntos, participar Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar Senhor Deus, dá-nos uma boca silenciosa Para que só pronuncie palavras de amor e de luz Senhor, dá-nos um caminho humilde Para que nossos pés caminhem pela senda da simplicidade Dá-nos ouvidos cristalinos para que só ouça tuas palavras em todo lugar Senhor, dá-nos um coração novo e puro Para que guarde a esperança e em tua divina misericórdia alcance a redenção Senhor, dá-nos mãos prodigiosas para que só doe e sirva aos necessitados de ti Amém Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Amém Amém